Sexta-feira é dia da nossa Agenda Cultural e vamos dar uma olhada nos destaques para esse fim de semana. Amanhã é o Dia Internacional da Animação e o Centro Cultural Light, no centro do Rio de Janeiro, exibe filmes de animação para todos os gostos. A programação contará com 17 obras de três países diferentes, incluindo as produções brasileiras. O evento começa às seis e meia da tarde e a entrada é 0800, é gratuita. E também tem dica para quem curte aviação, olha que legal. O Museu Aeroespacial vai fazer um show aéreo gratuito, o Museu Airshow. O evento também tem exposições de aeronaves históricas, oficinas educativas do SESC, balonismo e acrobacias da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, que legal. O evento acontece no sábado e domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O Museu Aeroespacial fica na Avenida Marechal Fontenelle, número 2000, isso mesmo, número 2000, no Campo dos Afonsos. A entrada, como eu disse, é 0800, é gratuita. Então você já tem o que fazer nesse fim de semana. Obrigado. 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 Obrigado.